Oxóssi Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé, 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 Rei de Queto, Caboclo da Mata, Odé, Odé. Quinta-feira é seu assé, a xoxó, feijão preto, camarão, amendoim, azul e verde suas cores, calça branca arrendada, saia curta estampada, roja e coraça prateada. Oxóssi A Jurema é a Ávore Sagrada, Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi 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 Divindade do plan Jogum O Ramalhã A Jurema é o Quinta-feira se você, a xoxa, vejam, preto, camarão, amendoim. Azul e verde suas cores, calça branca arrendada, caia curta estampada. Roja e coraça prateada, na mão ofar, peruquerê, oque, 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 aro, oque. A jurema é árvore sagrada, oque, aro, oxos, oque, oque. Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião, Rocha se é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião, Rocha se é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião, Rocha se é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião, Rocha se é quem manda na banda do meu coração. Rocha se é quem manda na banda do meu coração. Rocha se é quem manda na banda do meu coração. Rocha se é quem manda na banda do meu coração.